Depois do sucesso da primeira edição, a Fundarte realiza no dia 15 de setembro a segunda edição do Sarau com Músicos Montenegrinos. O evento, que terá entrada gratuita com retiradas de senhas na Fundarte, contará também com audiodescrição. O Sarau para Músicos Montenegrinos é uma iniciativa muito bacana da Fundarte, que visa valorizar o produto montenegrino, os artistas que aqui trabalham, enfim, que atuam aqui na nossa cidade. A primeira edição foi um sucesso, a gente teve a plateia lotada, os músicos muito satisfeitos, muito contentes com o formato do evento. O evento vai contar com a apresentação de sete bandas a partir das sete horas da noite, no Teatro Terezinha Petri Cardona. O Sarau integra a agenda cultural para o mês de setembro na instituição. E esse ano a gente, então, fazendo o segundo, a gente convidou seis novos grupos a se apresentar, diferentes do ano passado. A gente vai ter a Guitar Band, que vai iniciar o evento, abrindo, que é o nosso grupo aqui da Fundarte. Depois a gente tem o Timbre Gaúcho, o Banda Ropos, Dudu Nunes, Augusto Almeida, Os Lagranha, Steel Grinder, que são as bandas que vão tocar esse ano. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti